Em Teoflotone, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de cometer uma série de furtos, roubos e até um estupro. Segundo as investigações, as vítimas eram atraídas para um loteamento. A maioria dos crimes aconteceu nesse loteamento. O terreno fica entre os bairros São Jacinto e Castro Pires. Segundo o delegado que comandou as investigações, os crimes ocorriam há quatro anos. De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava o momento em que casais de namorados vinham para esse local, onde não tem iluminação, não tem residências por perto, para atacar as vítimas utilizando uma arma de fogo. Dos 14 crimes dos quais ele é suspeito, pelo menos 11 aconteceram nesse ambiente. A polícia não pode revelar detalhes da investigação. Nós não podemos divulgar imagem nesse momento, porque houve um crime de estupro, mas o restante dos crimes que ocorreram foram de roubo, foram de roubo, né? E ocorreu sempre em período noturno, ele estava encapuzado. Então não há a necessidade e utilidade de divulgar pelo menos a imagem dele, muito menos o nome devido à atual lei de abuso de autoridade. Somente um exame detalhado poderá aprovar, mas a polícia suspeita que o investigado tenha problemas emocionais. A polícia ainda levantou o histórico do suspeito e descobriu que ele tem problemas com mulheres. Então, para as características dele, né, as que mais importam aquelas características emocionais, ele parece que é um sujeito um pouco desequilibrado. Pela apuração, nós percebemos, desde 2019, que ele tem uma certa agressividade maior contra as mulheres, sempre proferindo dizeres de baixo escalão, sem necessidade. E, através desse perfil, a gente conseguiu também, né, chegar nessa autoria. Tendo em vista que esse indivíduo tem um histórico de violência contra a mulher, contra uma ex-namorada dele, uma ex-amasa dele, e uma outra também, namorada. E o perfil bate perfeitamente com esse indivíduo. A arma usada por ele foi apreendida com ordem da justiça. O delegado diz que vários objetos do suspeito foram apreendidos. Eles podem ter sido usados nos crimes. Realizamos a busca, achamos uma espingarda que calça o calibre .22, encontramos munições .22. As vítimas sempre dão bastante ênfase porque ele usa uma bandoleira, né, nessa espingarda. Encontramos bandoleiras, bem como calça tática, que seria uma das características dele. Porque sempre que vai, sempre que realiza esses roubos, ele está com roupa tática, calça escura, camisa tática de manga longa escura também. Sempre tático e nós encontramos também essa roupa tática.